Bença Cartola, Jamilão e Delegado Mangueira, teu cenário é poesia Liberdade e autonomia Que o negro conquistou Mangueira, a alvorada anuncia O legado, a dinastia A sabedoria se chama ingenuo Nesse solo sagrado, o samba ecoou Tem cantor, mestre sala e compositor Lustrando sapato, vendendo jornal Chapéu de pedreiro no mesmo quintal Três iluminados, reis do carnaval As rosas não falam, mas são de mangueira Eu vi seu laurindo beijando a bandeira José Clementino na flor da idade O sol colorindo a minha saudade É verde e rosa a inspiração A devoção por toda a nossa raiz Quem traz a cor dessa nação Sabe que o morro é um país A voz do meu terreiro Imortaliza o samba E quem guardou com amor O nosso pavilhão Tem aos seus pés A nossa gratidão Só sei que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Valei-me cartola Jamelão E delegado É um céu estrelado Acerto sim É muita habilidade Meu povo Canta Canta Mangueira Sossegue mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Valei-me cartola Jamelão E delegado Eu sou você Você é que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Valei-me cartola Jamelão E delegado Ô Mangueira Meu cenário é poesia Liberdade é autonomia E o negro conquistou Ô Mangueira Mangueira Alvorada Muzia Muzia O regalo A dinastia A sabedoria Se chama de amor Nesse solo sagrado Samba record Tem campo Verde sala E compositor Mostrando Mostrando Sapato Vendendo Jornal Chapéu de pedreiro No mesmo quintal Três iluminados Deito carnaval As flores não falam Mas são de mangueira É um pincel ao rindo Beijando a bandeira Concegue o inventivo Na flor da idade O sol colorindo A minha saudade As flores não falam Mas são de mangueira É um pincel ao rindo Beijando a bandeira Concegue o inventivo Na flor da idade O sol colorindo A minha saudade É verde rosa A inspiração A devoção Por toda a nossa raiz Quem traz a cor Dessa nação Sabe que o povo É um país A voz A voz do meu terreiro Imortaliza o samba E quem guardou com amor O nosso pavilhão Tem alça de pé E a nossa gratidão Você que mangueira É um lugar um estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Valente, cartola Jamelão e delegado Você que mangueira É um ser estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Valente, cartola Jamelão e delegado Oh, mangueira Maravilha Maravilha É poesia Liberdade e autonomia Vambora Que o negro conquistou Oh, mangueira Mangueira A hora da anuncia A anuncia O regalo é dinastia A sabedoria Se chama de amor Nesse solo sagrado O samba é bom Tem canto Comercizada E compositor Lustrando Lustrando O que? Sapato Veneno Meu presidente Jovem É nós Capéu de Itaí Eu não deixo a mangueira Três iluminados Desde o carnaval As coisas não falam Mas são de mangueira Eu vim seu laurino Beijando a bandeira Sou zé clementino Na toda idade O sol colorindo A minha saudade As coisas não falam Mas são de mangueira Eu vim seu laurino Beijando a bandeira Vambora Vambora Sentindo Na toda idade Coisa linda Meu amor É a verde rosa É a inspiração A revolução Por toda a nossa raiz A minha descansa É a minha Sevelha Quarta Essa nação Sabe que o povo É um país A voz do meu Que? Eu vim seu Me mostra Lindo Samba E quem guardou Com amor O nosso Caldilhão Vem as suas caixas Vem a direção De carnaval Sou zé que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relevo o passado Valei-me cartola Jamelão e delegado Sou zé que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relevo o passado Valei-me cartola Jamelão e delegado Mangueira 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 Valei-me cartola Jamelão e delegado É muita habilidade Meu povo É muita habilidade É muita habilidade É muita habilidade É muita habilidade Obrigado.